Ações, Hugo. Agora, de volta à capital, neste final de semana, tem mais uma edição do Marina Almari. Por isso, eu chamo mais uma vez a Luana Gurgel, que está agora no Marina Parque. Luana, conta pra gente como é que estão os preparativos. Olha, Bianca, a festa vai ser realmente daquelas. A gente imagina essa estrutura de palco que a gente consegue ver virada. O ponto que nós temos visão é exatamente a visão de um dos quartos. As pessoas vão ficar dentro dos quartos assistindo a esse show incrível com Eric Lande, Michael Wesley e Solange Almeida, que está lá, o apelido dela, no topo do palco. A gente acompanhou, sabe o que, mais cedo? A passagem de som da Solange Almeida, além de uma entrevista exclusiva sobre a expectativa para esse show de amanhã. Acompanhe. O pôr do sol ilumina a passagem de som. Solange Almeida é a atração de amanhã do Marina Almari. Eu acho que vai ter aquela troca de energia, sabe? De ver os gritinhos, mesmo que longe. Ver os olhinhos brilhando, ver eles cantando, vibrando com cada canção. O palco fica todo nessa superfície flutuante. Camarim, por exemplo, fica lá atrás, naquele catamarã. Um desafio e tanto para a cantora. Eu morro de medo de água, você sabe? Água para mim só é a água do chuveiro, né? Então, assim, nem piscina eu sou muito fã. Mas isso aqui está incrível, eu achei esse visual maravilhoso. E eu acho que quem está em casa que vai poder ver. E quem está aqui, principalmente, vai amar isso aqui. Sol, como é conhecida pelos fãs, precisou adaptar a rotina de shows. Com a pandemia, as apresentações são transmitidas da Casa da Cantora. Este será o segundo evento com o público em que Sol vai cantar. Eu não parei de trabalhar com a pandemia, né? Mesmo assim, eu continuei fazendo shows, continuei fazendo shows mesmo em casa, corporativos, fazendo live para grandes empresas. Para a cantora, a noite deste sábado será um momento único. Vai ser bacana. Eu acho que é um novo meio de nós começarmos a pensar em uma volta, né? De começarmos... É uma luz que nós estamos tendo. Um novo formato de show que, graças a Deus, está começando a dar certo.